Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Moda História, continuando a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, o link tá na descrição. E se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá. Beleza? E galera, estamos aqui mano, na casa do Trevor. Vídeo passado a gente fez aquela missão explodindo a fazenda e já tem uma missão aqui. Mano, não tá mostrando no minimapa galera, mas tinha uma missão aqui dentro da casa do Trevor. Vamos ver aqui rapaziada. Ah, já tem ó. Vamos ver. Get back here. You're not even hidden. Have you got it? I've been trying Trevor. I've been trying. Come on over here, alright? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. I thought you said you weren't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in L.S. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked a teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, alright? Now is there anything else? I look through the phone directory. I did find a Michael DeSanta. DeSanta. Nossa senhora, mano. Don't you ever not tell me things I want to know. Sorry, Trevor. Run, you little bastard. Get out here. We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money and tidy my shit up. Let's go, Wade. Come on. I'm driving. Agora sim, galera. A gente vai pra Los Santos, mano. Vamos lá ver o Michael. You can suck me off. Are we going to stop for ice cream? Para por um sorvete. So we're headed to Los Santos, Stan? Soon. I've got to make a stop. Oh, what's your stop? Ice cream? Amarok aí, galera. Já tá na área, mano. Já lançamos a braba aqui pro Trevão, velho. Entra aí, Wade. Vamos de Amarok lá pra Los Santos. Partiu. Gente, peraí. Velho, parece que é até sacanagem, né, rapaziada? Todo vídeo... O VGTA 5... Todo vídeo de modo história, o headset começa a descarregar. Beleza, vambora. Onde que a gente tem que ir, mano? Negócio de trailer? Nossa, mano. O tempo muda do nada. Olha o Toró que tá caindo aqui no GTA 5. A mudança de clima no GTA 5 agora foi incrível, mano. O tempo tava meio nublado e do nada fechou e já começou a cair aquele chuvão aqui no GTA. Ah, galera, é no clube dos motoqueiros, mano. Nossa Senhora, o que a gente vai aprontar aqui, velho? Nossa, a gente vai parar aqui ainda, mano. Ave Maria. Lá vai o Trevor caçar confusão. Bom, toda missão do Trevor, nenhuma missão do Trevor é tranquila, mano. É sempre a confusão. Nossa, olha os caixão, velho. Meu Deus. E aí, o que eu tenho que fazer? Plante bombas adesivas nos trailer. Meu Deus do céu. Nessa chuva a gente já vai caçar a treta mesmo. Vambora. São quantos trailers? Um, dois, três. São cinco trailers, rapaziada. Aproxime-se com o NT. Beleza. Vou plantar uma bomba nesse aqui. Oxe, só jogou no chão também dá. Nossa, os caras não podem me ver, não. Não, mano. Não dá pra jogar daqui, não, velho. A gente joga daqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Uh, boa. Não, mano. Dá pra jogar, galera. Agora a gente já vai passando aqui por trás. Beleza. Agora é nesse trailer aqui. Vamos pular aqui, ó. Boa. Tem uns carinhas que eles estão ali do outro lado. Vamos passar por aqui. Melhor a gente passar aqui por trás. Beleza, o cara me viu. Será, mano? Nossa, esse não foi, galera. Oxe, mano. Não tá conseguindo... Eu tô conseguindo atirar nesse aqui, não. Deixa eu chegar um pouco mais pra trás. Agora vamos ver se vai. Boa. Agora foi, mano. Falta só mais um, galera. Continuar passando aqui por trás. Vai, 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 vai. Vê se tem alguém aqui, ó. Aparecem uns caras ali, ó. Beleza. Ah, esse aqui da frente, né? Boa, galera. Já consegui. Agora tem que voltar pro carro, mano. Nem sei onde que tá o carro. Ai, eu tô com medo de alguém me ver. Mano, eu tenho que explodir os negócios, galera. Nossa, mano. O cara me viu e eu explodi. Vocês viram? Na mosca. Ai, meu Deus. Deixou embora. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Bora, bora, bora daqui. Bora daqui. Nossa, que confusão é essa. Bora, vamos pra Los Santos agora. Meu Deus. Será que os motoqueiros vão vir atrás, mano? Ai. Mano, o diálogo, o diálogo do GTA V é incrível, mano. Ai, eu queria ficar lendo aqui, mas se eu ficar lendo, eu vou começar a bater o carro. Meu Deus, mano, olha isso, velho. O diálogo desses dois aqui é incrível. Oh, mano, que caminho distante que ele pega, hein? Nossa, tá vendo, galera? Por isso que eu não posso olhar pros lados, mano, senão o carro sai mesmo aqui. Essa história é sobre um garoto chamado Tri... Tri, uh, Tricia. É Tricia o nome do garoto? Não importa. Ele é estranho. Ele foi estranho. Ele foi o mais inteligente, mais difícil, mais estranho no Canadá. Bem, na região da canadinha-brãidão da América. Ok. Chegamos, galera, em Los Santos. Nossa, a gente pega um caminho bem mais longo, né, velho? Nessa missão aqui, pra chegar em Los Santos, é só pegar aquela avenidona e chegou. Aqui mandou a gente fazer uma volta enorme. Beleza, galera, agora vamos ali no pontinho. Vamos que parou de chover, mano, porque tava chovendo demais aqui. O Trevor tá indignado, mano. Mano, será que a gente já vai pra casa do Michael, velho? Apartamento do primo do Wade. Nossa, eu tô lembrado, mano. Nossa, o Trevor faz uma confusão lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Você pode me contar uma história sobre aquele garoto, Tricia? Ah, sim, sim. Onde nós estávamos? Certo, certo, certo. Então, esse garoto, ele poderia voar avanços. Então, ele se inscreveu para a União Europeia para voar todo dia e bombar vilares e, talvez, talvez, derrubar a nuca. Mano, eu não tô entendendo mais nada do que o Trevor tá falando. O Wade disse que ele estava inestável e o atrapalou para a vida. Isso é terrível. Isso foi. Ele o enviou a uma espécie profunda de dúvida e desespero. E, apenas quando ele atrapalou o rock bottom, ele encontrou um troço de silva-tongue-trol debaixo de uma caixa. Isso é um nome de Colo-Control. Mike, Michelle. Uma espécie profunda? Ele tinha títulos, como um, mas não, ele era um garoto. Michelle é um jogo engraçado para um garoto. Ah, esse era um garoto engraçado. Ele estava debaixo da sua caixa, roubando qualquer pessoa que passou por ele. Às vezes, ele ia para a cidade e roubando as boas e inns, e tal. E ele persuadiu nosso herói que talvez ele devia roubar as pessoas, também. E sabe o que? Oh, meu Deus do céu. O cara ficou loucão ali agora, mano. Vocês viram isso? Olha o Floyd, velho. Nossa, o Floyd vai ficar até assustado. Chegamos, galera. Casa do Floyd, mano. Chegamos no apartamento. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Ela é em cima, rapaziada. Cadê a escada, mano? Que mesmo. Você não pode roubar aqui. Ok. Essa é a minha garota. Ela teve uma confusão de negócios. Você não pode roubar aqui e você não pode ficar aqui. Como vai, cousin? Foi um tempo. Sim, eu não vejo você desde que você foi chamado em Evelyn's bed. Um cara que nunca vai provar. Você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que ir. Minha garota? Ela me matou se ela sabia que eu tinha guests. Não tem muito de uma garota se ela não gosta de sua família. Agora, você vai me dar uma foda? Eu não vou te perguntar de novo. Oh, sim. Ok. Espera. Eu não tenho nada de ver. Ah, mas esse trevo é top demais, mano. Beleza. Agora o apartamento de Floyd pode ser usado como casa segura. Você poderá salvar veículos estacionando na garagem. Beleza. Tá a maró aqui lá embaixo. Missão concluída? Aí sim, hein, mano. Ó, tem um guarda-roupa, velho. Deixa eu ver se eu consigo trocar a roupa do... Do trevão, galera. Traje, mano. Vamos ver os trajes dele aqui. Aí, colocar uma roupinha, uma calça melhorzinha agora, galera. Gente, eu já quero fazer a missão, mano. Quero que o Trevor encontre lá o Michael. Agora eu tô pensando aqui, porque eu queria ir lá de dia, né? Não tem cama pra gente dormir aqui, não tem? Ah, mas dá pra gente ir subindo pra lá, galera. Eu quero aí fazer a missão, mano. Vamos sair aqui fora. Vamos aqui, meu filho. Estamos em Los Santos, perto da praia. O negócio aqui tá bom. Cadê o carro, hein, velho? Ah, meu carro tá aqui, ó. Pra gente salvar o carro, a gente tem que parar nessa vaga aqui, parece, né? Vambora. Já vamos resolver os B.O. ali. Lá na casa do Michael. Vambora, rapaziada. Trevão tá na área, mano. O Trevão chegou em Los Santos. Vambora. Será que tá muito longe? Deixa eu marcar aqui no minimapa. E aí a gente já pega a melhor rota, né, rapaziada? Pega esse M aqui, ó. Vamos ver quantos km. Um quilômetro e meio, só rapidinho. Mandou mensagem, um rum, né? Acabei de ouvir uma propaganda na rádio sobre a escola de aviação. E aí, Los Santos? Não tô falando que você precisa aprender coisas novas, só tô dizendo... Ah, tá. Negócio de aula de avião, né? Beleza. Mas eu acho que depois eu tenho que fazer essa aula, hein? Eu lembro. Beleza. Tamo chegando já na casa... Mano, que ansiedade pra ver o encontro dos dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero ver a reação, mano, do Michael. Chegamos, velho. E aí? Chegamos, eita poxa. E agora? Nossa, aí ó, ficou de dia já. Eita poxa. Trevor? Michael. Hey. É bom ver você, cara. É, eu acredito. É. É. Claro, eu não sou o que foi... ...resurrecido. Não é isso, Graham. É, bem... ...é, bem... ...é, bem... Tchau, cara. Eu já estou em proteção de witness, e eu ainda estou. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu me desculpe. Onde estão meus comportamentos, certo? Amanda, é bom ver você. Eu te esqueci. Você já era mais grata. Eu tinha uma boa noção, por favor. Jimmy, você, você já era mais grata. Mas, não, eu não me culparei. Quem é você? Namaste. Eu sou Fabián. Senhor, Deus. Onde está a Tracey? Onde está a sua irmã, Jim? Ela... 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 Ela está tentando para a TV. Ela o que? Ela está audicionando para a Famer ou Shame. Famer ou Shame? O que você está falando? Você sabe, é aquele show talento e habilidades. Ela adora ela. Você sabe isso. O que é ela? Dança. Oh, Deus. Ela é um dançador horrível. Michael! Ela pode desagradar com você sobre isso. Jesus, Deus. O que? Agora? Agora? Onde? Um, a Maze Bank Arena. Oh, a Tracey sendo humilhada. Vamos, vamos, vamos pegar ela. Nós? Eita, mano. Os dois estão de volta. Eu gosto, velho, da amizade dos dois. Eu achei que ele ia... Ele não trata mal, né, mano? O... O Michael. Mano, eu odeio esse áudio, velho. Eu já falei já no jogo que eu odeio esse áudio. Ai! Ele falou que esse carro não presta, mano. Eu não estou falando. Amarok some, né? Evaporou o Amarok, rapaziada. Vamos na rapidão. Vamos na rapidão. Vamos na rapidão. Vamos na rapidão. E não tem que se sentir mal. Eu vou te dar a receita. De qualquer forma, veja isso. Eu faço isso. A blender se desce, o juiz vai de onde. Eu vou escoçar isso quando eu encontro a bagaço de grado. Grande bagaço de jimmy, certo? Ok. Naquele momento, a Amanda vem lá e me vê lá. Eu não pedi por um desce, de como você perdeu seu último áudio masculino. Eu queria saber o que você está fazendo por um décado. Easy tea. Não te me. Ei, se alguém precisa de kale, meu amigo. Eu estou além de kale, ok? É muito tarde para kale. E os poderes magicos têm algum impacto em mim. Fim. Ou yoga. Ou talk therapy. Eu sou um cara de canibalismo, um cara de incêndo. Não se preocupe, tia. Eles passam essa conversa e irá direto para o tratamento de choque. Com a sua cara. Você está tranquilo para dizer meu nome, você... Fato slob. Você está relaxando, você... Laid-back, Los Santos embarassamento. É uma letra que você pode trazer para você se arrem em suas linhas de glória. Uau, cara. Você não deixou o cara. Eu tenho 10 anos de vida de vento para fazer. Você quer virar uma sorte, meu amigo? Ele está na parte do lado. Fãn! Fãn! Façam o que a fuck você quiser! Quase? Bem... Eu quero escalar sua filha por fazer uma c**** de herself. Oh, realmente? Mano! Vamos encontrar seu bebê! Estas as mães são reservadas para ferramentas de producción. Vá, cara! Que tipo de coisa? Ah, esse host, cara, ele é como qualquer um presente de TV. Bidder como vinaigra. E onde eles estão? Olá, senhor. Por favor, seu nome é? O que é Traci Townley, hein? Traci fucking DeSanta? Escute isso! Onde é Lázaro? Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Ainda não importa. Mas se aves que vai ser tão tão feliz como ahogado. Alguém. 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 É a Audition, Fame or Shame, Season 14, aqui em Vinewood, San Andreas. Alguém. Alguém. Traci DeSanta. Traci DeSanta. Traci DeSanta. Alguém. 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 Traci é uma... ...dancer. Mas ela também gosta de ating, modelar, e trabalhando com os filhos, que é lindo. Você é tão original, como um vasco full de pôpias, ou um pão de puxas, ou um pão de puxas. Quem são esses clowns? É meu pai e... Trevor? Um, dois pais. Muito bem. Muito Santa Andreas. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Ok, eu estou aqui. Relax, chill, se você está em casa. Nós temos um show aqui. 3, 2, 1... Alright, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music with... Eita, poxa. Meu Deus, vamos embora, vamos embora, vamos embora. O cara está fugindo, o cara está fugindo. Vai, 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 vai. Bora, bora, Michael. Nossa, Michael, bora, filho. Vamos embora, galera. Dirigindo um caminhãozão agora aqui, mano. Vamos lá. Ele tomou um abraço. Como você pode sentar lá e assistir a sua filha se tratada assim? Ei, você criou a filha nessa cidade, você se acostumou a estuntos. É uma pobre parente. Agora, obrigado pelo feedback. Isso significa muito a gente. Não é ninguém que está na frente do Big Rig. Vamos plantar esse d***. Ai, meu Deus do céu. Cadê ele, mano? Nossa, dele está vindo para cá. Nós podemos ter um pouco divertido com ele. Vamos não tentar matar esse d***, ok? Quando nós destruímos esse pequeno carro, o que sabe o que vai acontecer? Ei, vamos lá. Eu sabia que esse cito seria cheio de garras. Mano, estou concentrado aqui, galera. Por isso que eu não estou falando muito, mano. Não quero ficar batendo no caminhão, não. Ai, 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 ai. Poxa, para mim o cara já ia entrar ali, mano, no túnel. Nem entrou no túnel ainda. Não, não. Não, não. 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 Nossa, mano, os carros entrando na minha frente Nossa senhora Meu Deus Cadê ele, velho? Não, parou o carro lá na frente Vamos ver, vamos ver Oh, é, 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 é Guys, você não tem a bateria, hein? Eu não me disse nada, certo? Oh, sim? Essa garota ficou na minha frente quando ela era dois anos E eu prometi a Deus que eu ia tirar a pele de qualquer pessoa que ela errada Olha, eu sou só um cêlhão A-lista que tenta encerrar a América, ok? Eu tenho muita coisa que acontece agora, cara, além de você tentar me matar Agora eu tenho múltiplos assustos sexuales, além de eu sou um adicto, ok? E eu estou relapsado Eu não posso parar de jacar, cara Eu jacar ele no tráfico O que é a tua talento? Eu quero dizer, além do amor e sexo Cara, você não viu meu show? Não é vivo, não é engraçado É meu geniço, eu não tenho a tua talento Você claramente não está sendo humilde, Ti Você testou o teu ponto Essa é a tua filha Você deveria querer tirar o fãnho do meu cabelo O que é sua? Pantos, desco Ok Você está Tudo bem O que você está fazendo? Agora, eu quero você dança sexy, celebridade Eu quero música, ou... Você está tentando se divertir eu, hein? Eu dança Boa O que o que é isso? Ok, ok, agora deixe-se como é frio, ok? Eu quero ver você se torna bem e baixa Vamos lá, baixa Baixa, baixa Por favor, não me matem, ok? Eu vou estar em uma revista na próxima semana Ok, ok, come on, sai Take off, vai, agora Antes de mudar minha mente Eu tenho tudo na câmera, você f***ing p*** O mundo vai ver sua p*** Meu Deus, rapaziada Oh, Michael, que merda Eita, Lones Meu Deus do céu, rapaziada Gente, então é isso, velho O Trevor conseguiu aí, né A gente encontrar com o Michael Missão concluída Galera, já vou salvar aqui no telefone, ó Vamos salvar aqui no telefone mesmo Antes eu ficava naquela frescura, né De ir na casa do Michael salvar Só que agora a gente já salva aqui pelo telefone mesmo Galera, próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui no GTA V Mano, o Trevão tá na área Então é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou e fui! E aí E aí E aí